O que é o Autodato Web com o Empresarial? Todos vocês já sabem, nós iniciamos esta atividade no início de 2020, logo depois que surgiu o tal do coronavírus. E agora que a pandemia está dando um certo refresco, nós vamos estrear um novo formato, com um novo cenário, um novo padrão de gravação e produção, que contarão inclusive com algumas entrevistas já no formato presencial. Eu espero com sinceridade que esse novo padrão que vamos colocar agora no ar seja do agrado de todos vocês. É, nesta primeira entrevista que vamos apresentar hoje, eu terei a companhia de um amigo especial, que é o Ronaldo Línero, CEO da Ibero, indústria brasileira de implementos rodoviários, que é um dos principais atuais produtores e fornecedores de componentes para implementos rodoviários e caminhões em todo o Brasil. Eu conheci o Ronaldo numa entrevista como esta que estamos fazendo agora no final do ano passado, e naquela ocasião ele nos contou que a sua empresa estava iniciando uma nova fase de crescimento e prometeu que assim que possível ele iria nos apresentar em primeira mão todas essas novidades. Ronaldo, eu acho que esse momento, enfim, chegou, né? Seja bem-vindo novamente para mais uma entrevista Autodata Webcom. É um prazer recebê-lo novamente para falarmos sobre o futuro da tua empresa. Você é um jovem empresário e um grande empreendedor que eu aprendi a respeitar pela história que eu sei que você está construindo ao longo desses 20 anos de uma maneira muito rápida. Só para vocês terem uma ideia, a Ibero, que é a empresa que esse rapaz está construindo, começou sua história somente duas décadas atrás, no início desse milênio. E hoje já é um grupo constituído por cinco fábricas, mais de 800 colaboradores, e que faturou perto de um bilhão de reais no ano passado, mais precisamente, se eu não me engano, perto de 900 milhões de reais, né? A empresa é especialista na produção de eixos auxiliares, eixos autodirecionais, suspensões pneumáticas, suspensões mecânicas e quadros autodirecionais. Como eu já disse a vocês, ela nasceu na virada desse milênio, passou alguns perrengues na sua história, eu acho que como todas as empresas, principalmente aí na última década, mas depois disso cresceu bastante, principalmente nesses últimos anos, né? Ronaldo, eu sei que você tem novidades importantes para contar para a gente, como, por exemplo, a inauguração de uma nova fábrica, mas antes da gente revelar essas novidades, eu acho que vale a pena a gente recordar um pouquinho da tua história. Conta para a gente, cara, como é que você resolveu começar essa aventura de virar industrial? Eu sei que a tua família já vem do ramo de distribuição de peças, né? Vocês eram comerciantes importantes desse negócio de distribuição de peças, inclusive já voltaram para caminhões, né? Como é que você resolveu virar industrial, cara? Conta um pouco a história desses 20 anos aí nessa aventura. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Pois é, fazem 20 anos aí que eu comecei a história do Grupo Iber, eu e meu sócio, Lino Bizelli, está comigo desde o início, que acreditou na minha... na minha visão, na minha visão, e realmente eu vim do setor de autopeças, meu pai já trabalhava com isso daí, eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo com ele, e já tinha esse viés de desenvolver, eu gostava de desenvolver novos produtos, novas coisas para atender o mercado. Em 2020 eu comecei a trabalhar com o eixo, chamei meu sócio, a gente montou a Ibero muito rapidamente, falei, cara, faz esse produto que eu vendo, que era o eixo. Era o terceiro eixo na época. Na época o foco era o terceiro eixo, porque os caminhões, vendiam-se os caminhões toco, não vendia caminhão trucado na época, e aí a gente tinha que viajar o Brasil inteiro para colocar concessionárias para montar o seu terceiro eixo. Fiz todo esse trabalho, e mais um ano, um ano e meio, homologando montadores, tudo, para a gente fornecer o terceiro eixo completo para que fizesse adaptação. Fomos para a primeira Fenatran em 2002, e em 2002 lança o caminhão no terceiro eixo de fábrica. No caso de fábrica, o Volkswagen e a Mercedes. Na mesma Fenatran? Cara, na mesma Fenatran, eu lá, pequenininho, lançando o terceiro eixo, e já estava lançando um furo na água, não tinha jeito, porque aí o foco era comprar o terceiro eixo da montadora. Mas fecha-se uma porta, abre-se duas, essa era a minha concepção, e eu comecei a atacar o mercado de implemento rodoviário. Então, vamos mudar o canhão para o implemento rodoviário. E comecei a visitar os implementadores. Alguns fabricavam o seu próprio eixo, outros compravam o eixo de terceiro, mas era totalmente diferente, era eixo quadrado, era uma concepção totalmente diferente. Então, eu tinha que mudar a cabeça, o mindset do implementador para usar um eixo redondo, e colocar uma marca nova no mercado. Então, realmente, foi um grande desafio, mas que ao longo dos primeiros 8, 10 anos da Ibero, a gente conseguiu pegar uma fatia de mercado bacana. Naquela época, a gente chegou, com 8, 10 anos de vida, a gente tinha uns 10% do mercado de implemento rodoviário. Depois, em 2011, foi a nossa primeira aquisição, foi a Fontaine. Então, a gente comprou uma empresa americana, que estava indo embora do Brasil. Um movimento inverso, não era uma multinacional comprando uma brasileira. Uma brasileira já comprando uma multinacional. Exatamente. Isso foi, assim, para a imagem da nossa companhia, foi muito importante, porque as empresas ao redor começaram a olhar a Ibero com outros olhos. Então, poxa, a Ibero que nasceu pequenininha, que tinha 10, 11 anos de vida, comprando uma empresa americana. Então, isso nos projetou para um patamar um pouquinho melhor naquela época. E a ideia era já estar começando a se preparar para vender para a montadora de caminhões. Então, a gente queria voltar com aquela ideia inicial do projeto Ibero Terceiro Eixo e entrar na montadora de caminhões. Então, a maneira que a gente viu, que eu enxerguei naquela época, é que compramos a Fontaine, estamos dentro das montadoras de caminhões, e depois a gente vai fazer um trabalho para oferecer o terceiro eixo. E no momento que o mercado de caminhões estava crescendo muito. Estava bombando, em 2011 teve o pre-buy, estava bem, o mercado estava bem. Só que, o buraco é mais embaixo, precisava ter uma fábrica preparada para atender montadora de caminhões. Então, a gente sabia que o desafio não era só vender o produto para a montadora de caminhões. Então, tinha que preparar a indústria para isso. Dito isso, a gente começou a fazer um trabalho de preparação. 2011, mercado bombando, 12, 13, cara, chegou em 14, a gente acabou vendendo um pedaço da nossa companhia para um fundo de investimento, pegamos uma grana... O que na época era um bom sinal, porque era um fundo de investimento que se interessou no teu negócio. Cara, 2014 ainda estava bom, era um mercado em ascendência. Pegamos um cash-in na companhia para reinvestir, para preparar a fábrica, e aí veio a crise. Aí é onde... 2015, 2016. Realmente veio a crise, então, em vez de a gente usar esse dinheiro para investimento, a gente teve que usar esse dinheiro para... Ficar vivo. Para tapar buraco, na verdade, para ficar vivo. Muitos de nossos clientes quebraram naquela época, entraram em recuperação judicial. Então, realmente foi um absurdo, o mercado caiu 70%. E mesmo assim, a gente acabou se descapitalizando, acabamos não investindo. Mas, no final do dia, eu comecei a ver outros negócios, outras oportunidades. E aí, em 2015, mesmo com tudo aquilo acontecendo, a gente comprou a primeira empresa de suspensão mecânica, que foi a Rodari, as Chias do Sul. Deixa eu te dar uma interrompida nessa história aí, porque... Você está... Na conversa que a gente estava tendo antes, você me contou que em 2015, teu faturamento caiu para 50 milhões de reais. Exato. Nós saímos de 140 em 2013, 2014, para 50 milhões de reais. E aí, você faturou 900 milhões de reais o ano passado. Exato. Então, eu só pedi para você fazer um intervalo aí. Para entender. Porque você é o exemplo vivo do Paulo Guedes, né? Você teve, literalmente, uma recuperação em V, quase em L, no teu caso. Foi um foguete. Foi um foguete nesses últimos cinco anos. Como é que você sai de 50 para 900 milhões em seis anos? Então, é isso que eu quero que você conte agora. Eu conheço esse mercado há mais de 25 anos. Então, a gente sabe que é um mercado muito cíclico. Então, ele é um mercado de altos e baixos. Nunca imaginamos que ia ser tão baixo como foi de 2015 a 2018. Mas, a gente sempre teve esse mercado bem cíclico. E quando caiu, cara, a gente sabe que só cresce na crise. Um dos ensinamentos que meu pai me deu é que na crise é onde você cresce. E aí, eu comecei a ver as oportunidades dentro da crise em ter produtos que ainda faziam complemento com o que eu tinha. Então, eu só tinha o eixo, a suspensão pneumática e eu tinha a quinta roda. Ainda faltava a suspensão mecânica, faltavam algumas coisas. E aí, o primeiro alvo foi uma fábrica de suspensão mecânica, que foi a Rodare, em Caxias do Sul. Aí, compramos, conseguimos concluir esse negócio em fevereiro de 2016. Então, assumimos a Rodare naquela época e colocamos para dentro do portfólio suspensões mecânicas. Depois, em setembro de 2016, eu fui atrás do fabricante de mola. Então, se eu já tinha o eixo, a suspensão mecânica, precisava da mola. Aí, eu comprei a VK, a Vicker, que hoje é VK, molas. Comprei uma fábrica pequena de feixe de mola e aí fizemos uns investimentos também para ela crescer. Na sequência, em janeiro de 2018, a gente comprou a U-Bolt. E aí, colocamos a U-Bolt para rodar, que é uma fábrica de grampo, que hoje está junto com a fábrica de molas, então está unificado. Então, até aí, eu já tinha suspensão mecânica, pneumática, eixo, mola, grampo. Então, eu já estava formando o meu ecossistema para a parte de baixo do implemento rodoviário. E, por último, surgiu a Rodaros, que é uma empresa de 40 anos de vida. É uma empresa bem antiga. E os acionistas, dois senhorzinhos que realmente queriam se desfazer do negócio, não tinham mais pante para tocar. E eu acabei assumindo a Rodaros como fábrica de roda agrícola e também fábrica de roda rodoviária. Eles sempre foram líderes de roda rodoviária no passado, antes China. Depois, em 2009, 2010, entrou China, preços mega competitivos. Mas sempre foi um grande fabricante. E aí, acoplei tudo isso dentro do nosso ecossistema. Então, a nossa reorganização hoje é colocar todas essas empresas embaixo do grupo, porque o fundo de investimento tem data para entrar e data para sair. Esse é um ponto, é uma das novidades que você tinha guardado para contar hoje. Exatamente. E você está reassumindo essa parte que você tinha passado para o grupo de investimento. Isso. O grupo de investimento entrou em 2014. A saída dele, o deadline, era 2021. E aí, em 2021, a gente conseguiu acertar a recompra. Então, eu poderia vender para um terceiro ou recomprar. A gente fez a opção de recompra, por enquanto. Nós estamos recomprando. As ações estão em tesouraria. Nós somos uma empresa SA. A gente pode negociar essas ações para qualquer outro estratégico, a qualquer momento que a gente quiser. Mas nós recompramos. E hoje eu estou fazendo uma reestruturação, onde eu estou colocando a VK e a Rodaros agora, dentro do guarda-chuva do grupo Iber, do Iber o Grupo. Onde eu fecho esse ciclo de auto-passes. Ou seja, o grupo hoje é formado por várias marcas, é isso? Sim. Hoje é a Ibero, a Fontaine, a Rodare, a VK Molas e a Rodaros. Então, são cinco marcas, cinco CNPJs, onde a gente está unificando tudo dentro do nosso Iber o Grupo. Dentro do mesmo guarda-chuva. Agora, tem mais uma novidade. Você está inaugurando uma fábrica nova aqui em Itacoaque, que é Tuba. Exato. Justamente com o objetivo de continuar avançando nesse negócio OIM, de fornecer diretamente para a montadora. Exato. Antes de você contar, tem um vídeo, eu acho, aqui da tua nova fábrica. Vamos colocar o vídeo no ar aqui para a gente poder mostrar um pouquinho da fábrica. Olá pessoal, estamos no centro da nossa usinagem. Nossa usinagem é composta de máquinas modernas, máquinas novas, com alta tecnologia e alta performance. Tudo isso para garantir uma usinagem de qualidade, uma usinagem de precisão, para que o produto chegue na nossa linha de montagem com a melhor qualidade possível. Vem mais investimento por aí, fique atento nos nossos vídeos e vocês vão conhecer o crescimento da nossa empresa. Um grande abraço a todos. Me conta um pouco a respeito dessa fábrica, a gente vai projetar algumas fotos da fábrica. Conta um pouco, o que é essa nova fábrica, o que ela vai fazer, quanto é que você investiu nela? Pois é, isso era o plano de 2014, quando a gente vendeu realmente para o fundo, era para pegar esse dinheiro e fazer essa nova planta. Tudo pensando na montadora de caminhão. Então, a gente tinha que ter uma planta com maiores controles, com melhores processos. Essa planta tem que estar homologada IATF, VDA 6.3. Então, tem várias homologações que a gente precisa para atender o mercado de montadores de caminhões. Ou seja, uma planta de primeiro mundo. Uma planta de primeiro mundo. Então, realmente, nós não conseguimos, quando a gente iniciou o terceiro eixo, a gente não tinha dinheiro para isso. Em 2014, quando a gente vendeu um pedaço da empresa, era para fazer isso, mas veio a crise. E agora, nessa nova wave que a gente realmente fez esse crescimento absurdo, a gente também aproveitou para fazer esses investimentos. São 8 mil metros quadrados de área nova, de galpão fabril novo. Uma área de linha de montagem mesmo, com mega controle, com máquinas de primeira geração. Então, a gente está se preparando aí para até o final do ano, agora, só fazer as certificações necessárias que faltam para atender as montadoras de caminhões. E os nossos clientes de implemento rodoviário também são muito beneficiados, porque os controles vão aumentar, a qualidade, o nível de qualidade vai subir. Então, a gente não vai vender produto diferente. Nós vamos vender o mesmo produto que venderia para uma montadora de caminhões, nós vamos vender para uma montadora de implementos. Até que o nível de exigência dos implementadores vem crescendo bastante ao longo dos anos. Antigamente, era muito mais uma questão de preço. Hoje, obviamente, tem que ter preço, mas tem que ter qualidade, tem que investir um pouco em tecnologia. Então, realmente, os nossos próximos passos é investir em tecnologia. Quanto tempo demorou para você construir essa fábrica, colocar essa fábrica operacional? Quanto é que você investiu nela? Você pode falar isso para a gente? Posso, posso. Desde o início até agora, dentro de todos os projetos, foram 40 milhões de reais de investimento. Foram dois anos de trabalho, desde a construção do prédio até a inauguração da planta, que foi feita agora no início do ano. Nós estamos ainda em fase de término de algumas áreas. Então, nós também vamos aproveitar aqui para, em breve, nós vamos estar convidando os nossos clientes para visitar a nossa planta. Então, nós queremos fazer a semana íbero, para que a gente possa levar os clientes para conhecer. Muitos não conhecem ainda, só por foto, por vídeo. Então, esses vídeos que eu tenho feito, é para levar um pouquinho a nossa planta para dentro do nosso cliente. E pelo que eu estou vendo, vale a pena, porque a fábrica ficou lindíssima. Não, ficou maravilhosa. Realmente, é um sonho. Eu, como empresário, eu brigo muito com o meu pessoal, eu pego muito no pé, porque esse é um, realmente é um, você vê um filho nascer. É um sonho que está lá, nunca deu certo. Quando ia fazer, não dava. Quando ia fazer, tinha aparecido outra coisa. Então, hoje a gente está realizando realmente um sonho de ter uma planta, assim, desse nível, de nível superior. Agora, essa fábrica tem alguma coisa a ver com a tal da legislação do quarto eixo que foi provada agora? Então, essa fábrica, ela também foi pensando, não só no quarto eixo, mas na suspensão pneumática também. Mas o quarto eixo veio agora, né? Então, dia 14 agora, essa semana, saiu a resolução. Então, com essa resolução, deve mudar bastante coisa no transporte. Uma carreta que era três eixos vai virar quatro eixos. Uma composição de um bitrem que levava 38 toneladas de carga líquida com uma quarto eixo vai levar 40. E você não precisa de um caminhão traçado, você pode usar um caminhão trucado. Então, fica uma composição mais em contra, né? Para o transportador. Então, a gente acredita que vai ter um volume bastante considerável para essa configuração. E vai ser um dos produtos principais dessa planta nova? Vai ser um carro-chefe, porque a gente... Hoje a gente tem capacidade de fazer 15, 17 eixos por dia, né? E nós estamos preparando aí até o meio do ano para 30 eixos por dia, em torno de 6, 7 mil unidades dessa por ano. Então, praticamente nós vamos ser o... Nós já somos hoje o maior fabricante de quarto eixo, né? Mas nós vamos ser o maior disparado até o meio do ano aí. A gente vai poder atender 100% do mercado. Estima-se vender 6 mil, 7 mil unidades de quarto eixo esse ano. E a Ibero vai conseguir atender 100% desse mercado, se precisar. Eu sei que você tinha planos de... O teu plano quinquenal, até 2025, ela chegar no faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você já me contou isso na outra entrevista. Sim. Com essa fábrica, você já vai chegar agora ou como é que vai ser? Esse ano aqui, a ideia é já chegar no planejamento de 2025, né? Então, se tudo der certo, se o mercado continuar atendendo, né? A gente deve chegar no nosso planejamento estratégico de 2025. Nós já estamos buscando a nova fase do... Nova wave de planejamento estratégico para 2027. Então, nós estamos dobrando aí a nossa meta, né? E tem alguns planos aí de globalização, que eu quero falar com você um pouquinho também. A gente tem outros planos de crescimento. São várias vertentes que a gente tem para os próximos cinco anos aí, para crescer bastante. Só para você saber, né? A gente acabou de fechar um seminário que chama Mega Tendência. A gente teve aqui a presença das montadoras, algumas das principais montadoras de caminhões. E os planos de crescimento de mercado estão mantidos, tá? Independente de qualquer movimento de mercado que a gente viu agora no começo desse ano. A previsão para a produção de caminhões esse ano no Brasil, zero, tem de 70 mil. Ou seja, estão mantendo a previsão de crescimento, que eu acho que é uma boa notícia para você, né? Com certeza, você pode ver todas as matérias. Todas as montadoras investiram bilhões aí esse ano. O mercado é esse, vai acontecer. Eu só acho que esse ano é um ano um pouquinho nebuloso, assim, na visão nossa, por questões de eleições. Nós temos o guerra que está acontecendo com os commodities e a alta de juros, né? Ontem o cupom aumentou mais 1% os juros e falam em mais um até maio. Então, já estamos a 11,75, vai para 12,75. Isso influencia o mercado, né? Isso influencia para a compra de bem de capital, né? Obviamente, que é o nosso mercado. Na linha agrícola existe um juros subsidiado. Então, realmente, na linha agrícola o mercado não sente tanto. Mas na linha rodoviária, realmente, um conjunto cavalo-carreta financiado para se pagar com esses juros é mais difícil. O quarto eixo, como você diminui o investimento, ele pode ser um atrativo que vem a cair bem assim nesse momento. Nós só estamos aguardando o Siretran para ver se realmente prorroga o uso do CAT sem o EBS. O mundo inteiro hoje tem problema de componentes eletrônicos, né? Então, com a nova lei, em 2022, qualquer CAT deve sair com o uso de EBS, mas não tem o produto. Então, se a gente conseguir essa prorrogação para mais um ano e sair com o ABS, a gente consegue já antecipar realmente essa venda. Então, tem algumas coisas que vão desenrolar ao longo desse mês de março, mas eu acredito bastante que esse mercado vai perdurar aí, o grão puxa tudo. E mais uma coisa, também voltando ao seminário que a gente acabou de fazer, a Margareth Gandini, que é do Ministério da Indústria, do Ministério da Economia, ela praticamente confirmou que o plano de renovação de flota de caminhões deve ser assinado esse mês. Se efetivamente isso acontecer, porque a gente nunca sabe, na verdade, né? Ela disse que nos ministérios já está assinado, só faltava, já estava na Casa Civil para passar pelo presidente. Se efetivamente for anunciado, que tipo de reflexo isso traz para o teu negócio? Eu acho que, inclusive, nessa questão do quarto eixo, né? Então, obviamente, se realmente for aprovado, precisaria ter um plano de financiamento junto, né? Porque todo mundo vai renovar a frota financiando. E é aquilo que eu falei, se os juros continuarem 12,75 ao ano, por mais que tenha um plano de renovação, renovação, acho que o pessoal vai acabar a esperar o momento mais certo para fazer. Agora, se vier um plano de renovação de frota e uma taxa de juros, talvez subsidiada, alguma coisa desse tipo, ou realmente o Brasil diminuir aí os juros, aí tem um trabalho para os próximos 10 anos aí, com certeza. Pelo que eu entendi nessa questão do plano de renovação de frota, o governo deve entrar com alguma coisa em termos de IPVA e uma participação forte das próprias montadoras que vão comandar as promoções. Ou seja, é uma parceria público-privada, vamos chamar assim, para possibilitar a história. E a ideia, eu acho que é possibilitar degraus, né? Então, ou seja, subir a idade... Melhorar a idade média da frota brasileira, permitindo que os caras que tenham caminhões antigos possam comprar um pouquinho mais novo, não simplesmente ir direto para o zero. Sim, fazer step-by-step, né? É isso que eu estou falando, né? Porque, de repente, o quarto eixo, ali nas faixas intermediárias, pode ser interessante. Não, com certeza. A gente está investindo ali, por mais que a gente ainda não tenha ideia do tamanho desse mercado, do quarto eixo, eu acredito muito que vai mudar muitos equipamentos para quarto eixo, mas nós estamos investindo aí para produzir já esse ano 5, 6 mil eixos direcionais, né? Então, tem que sair na frente, tem que investir primeiro. E o importante é essa história de você mudar de patamar e entrar dentro da montadora definitivamente. Sim, isso é o mais importante, que a gente quer realmente fincar o pé dentro da montadora, ser um segundo player hoje com capacidade. Acredito que com essa fábrica, com esse investimento, a gente esse ano já consegue mostrar para os nossos clientes montadores de caminhão que a gente está aí para ajudá-los aí a fornecer. Agora, vamos lá para frente. Eu sei que você tem planos ousados até o final dessa década também. Você falava de internacionalização do negócio. Como é que vai ser essa fase nova? Então, a gente tem vários planos, né? Então, eu tenho um plano de crescimento por aquisições ainda, né? Então, a gente tem alguns planos de aquisições para os próximos 2, 3 anos, né? De empresas que realmente façam sentido para agregar no nosso portfólio. A gente tem o plano de abrir capital, né? Então, a gente realmente quer ser uma empresa listada na Bolsa. A gente quer ter um plano de governança corporativa muito sólido, né? Nós estamos buscando essa solidez aí nesse plano de governança para que a gente seja uma empresa listada, para que a gente seja uma empresa pública e uma empresa que cresça a cada dia mais e gere mais emprego, seja uma das 500 melhores empresas para se trabalhar. Então, isso é tudo um ideal de empreendedor que eu tenho e a gente vai buscar isso aí também, né? E o terceiro passo que eu acho que é muito importante e nós já iniciamos é a globalização da marca, né? A Ibero é uma empresa que está há 20 anos no Brasil. Todo mundo me pergunta, você exporta? Não, eu procuro solidificar cada vez mais o meu mercado interno, né? E agora a gente está fazendo um trabalho de levar a marca para outros países e, em especial, a gente está fazendo um plano de negócio agora para o mercado norte-americano. Norte-americano. Exatamente. Isso é um ponto interessante. Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de transporte europeia, né? As montadoras são todas europeias. Você vai partir e vai levar o seu produto para a América do Norte. Por enquanto, eu penso muito nas Américas, né? Eu acho que a Europa, muita coisa vem de lá, né? Tudo porque é caminhão, a gente puxa tudo muito da Europa. Quase tudo, porque na Europa 100% dos implementos rodoviários são expensão pneumática, freio a disco. E aqui no Brasil está muito longe ainda disso acontecer, né? Então, nos Estados Unidos, não. Ainda é freio S, tambor, suspensão mecânica, não é tanta pneumática. Então, para o nosso business aqui no Brasil levar para os Estados Unidos, é o maior mercado. México, Estados Unidos, então, Canadá. Eu acho que é um mercado que a gente pode atuar, a gente tem competência para isso. A gente tem expertise para isso. E começamos agora a fazer um trabalho de marketing no mercado para entender um pouco melhor. Mas nós vamos primeiro tentar fechar as Américas. Depois a gente pensa para um... E aquele teu pai lá que fala que você tem que aproveitar as oportunidades e de vez em quando fala que você é louco ou ele está mais orgulhoso? Como é que... Como é que ele está hoje? Ele está bem orgulhoso. Não, ele está orgulhoso. Aliás, até demais. Mas ele acha que eu sou louco também. Eu imagino, cara, porque o trabalho que você está fazendo é brilhante, né? É, trabalho de 17, 18 horas por dia, né, Márcio? Não tem jeito. Uma coisa dessa não para de pé sozinha, obviamente. Então, eu tenho muita gente que me ajuda, tenho meus diretores, tenho meus gestores. Então, a gente já tem um sistema de governança bacana. Mas, para uma sinfonia, tem que ter um maestro. Não tem jeito. Se o maestro for embora, ninguém consegue tocar sozinho. Então, na verdade, é isso. A gente tem que trabalhar muito, né? Tem que estar na cabeça dos negócios. E é o que a gente faz. Levanto todo dia para trabalhar porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. E é por isso que dá certo. Eu faço com amor, faço com vontade. Os clientes que me conhecem desde menino, né? Então, sabe da responsabilidade que eu tenho com o nosso negócio. Para com o negócio deles. Então, esse é o segredo do nosso sucesso. É sermos corretos, honestos e termos bastante credibilidade. Eu brigo muito com o meu pessoal. Não percam a credibilidade. A melhor arma que a gente tem é a credibilidade. É a peça-chave. Agora, entre os nossos leitores, as pessoas que nos assistem, várias pessoas trabalham em montadoras, montadoras de caminhões, implementadoras. Vários são clientes teus. Aproveita, convida todo mundo de novo para conhecer a tua fábrica nova. Vamos lá. Pois é. Eu gostaria de convidar todas as montadoras, todos os nossos clientes de implementos, a virem conhecer a nossa planta nova, a nossa fábrica nova. Realmente é uma fábrica de primeiro mundo. E para vocês entenderem que a gente realmente está fazendo, está investindo para poder fornecer a vocês de uma forma melhor, de uma forma com mais qualidade, com um preço mais competitivo, com certeza. Então, convido a todos vocês para virem na nossa empresa. na semana híbrido, que nós vamos criar aí em breve, para que todos conheçam disso aqui que a gente está falando. Muito bom. Ronaldo, eu sou, realmente eu sou teu fã, cara. Eu acho que você construiu uma história fantástica. Você é um empreendedor jovem. E a tua empresa que você, pelo pouco que a gente conhece, realmente é uma história muito boa. Você é um cara que merece todo o meu respeito. Parabéns. Obrigado. Eu quero agradecer também aos meus colaboradores todos, que é muito importante. Sem eles também, nada disso seria possível. Então, eu tenho muita gente empenhada e levanta a minha bandeira, que segue o meu caminho. Então, isso é muito importante. Agradeço a todos os meus colaboradores, baixo, direita, esquerda e todos eles que estão aí nessa jornada comigo. E obrigado por ter dado a oportunidade para a gente mostrar tudo isso aqui, todas essas novidades em primeira mão aqui em Autodata. Obrigado a você, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Gente, dessa forma a gente encerra esta primeira entrevista Autodata Empresarial nesta nova fase. E eu espero que todos vocês tenham gostado bastante desse novo formato e tenham gostado bastante dessa conversa que nós tivemos aqui com o Ronaldo. Um abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Agradeço a todos vocês e até um abraço a todos vocês.